Hello, kids! Hello, parents! How are you? I'm fine, thank you! Olá, crianças! Olá, papai e mamãe! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, muito obrigada! Vamos começar mais uma aula de inglês? Hoje a nossa aula vai ser muito legal. Sabe por quê? Porque nós iremos fazer uma atividade do book, isso mesmo! Então, nós vamos cantar as musiquinhas da nossa aula lá, quando a gente está na escola. Vamos também relembrar a historinha do nosso livro. E depois, nós vamos fazer a nossa atividade, tá bom? Então, vamos começar? Are you ready? Vocês estão prontos? So, let's go! Vamos lá! Hello, monkey! Hello, teacher! How are you? I'm fine, thank you! How are you? I'm fine! Ok, monkey! Now, say hello to them! Hello! How are you? I'm fine, thank you! Hello, rocket! Hello, perch! Hello, star! Hello, melody! Hello, twig! Ok, agora vamos cantar uma música de Hello Song. Hello Song Hello, hello, it's playtime Hello, hello, come and sing Hello, hello, it's playtime Hi, hello, play with me Hello, hello, it's playtime Hello, hello, come and sing Hello, hello, it's playtime Hi, hello, play with me Ok, very good Vocês estavam com saudade de cantar essa musiquinha, né? Eu também Muito bem, então agora nós vamos relembrar a nossa historinha. Vocês se lembram da nossa história? Story number one História número um Quem está na capa dessa historinha? Quem que é? Isso, muito bem! É a Star and Sister É a Star e a Sister, a irmã dela E o nome dessa história é My First Day Vocês se lembram sobre o que é essa história? Vamos, então, ver de novo? Let's see again, ok? Então, eu vou colocar aqui E vocês prestem muita atenção, ok? Let's see the story number one A história da Star e da irmã dela Star and her sister Star is going to play school today She's with her mummy Her daddy Her brother And her little sister, Twinkle Come on, Twinkle Says Star But, oh dear Twinkle isn't happy Oh, oh She says I don't want to go to play school Star hugs Twinkle Don't cry, Twinkle She says Play school's fun You'll see Then Star's friends arrive Who's this? Asks Twig This is my little sister, Twinkle Says Star It's her first day at play school This is my little brother, Flint Says Twig It's his first day at play school too Hello Says Flint Hello Says Twinkle Twinkle and Flint paint together They paint pictures of Star and Twig I like play school now I like play school now I like play school now Says Twinkle Me too Me too Says Flint Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh At playtime Rocket, Star, Twig and Melody All play football together Twinkle and Flint Play football too Goal! Calls Flint Let's play today Let's play today At play school At play school I want to play Let's paint Let's play At play school Today At play school At play school I want to play Let's play today Let's play today At play school At play school I want to play Stars mummy, granny and grandad arrive Do you like play school? Asked granny Oh yes Play school's great Says Twinkle And my sister's great too Oh, my sister's great too Oh, my sister's great too Okay Vocês lembram da história? Muito bem Agora eu vou relembrar essa história em português, tá bom? Se o papai e a mamãe também entendem Então vamos lá Story number one Story number one Story number one My first day My first day Essa historinha falou sobre o que mesmo, pessoal? Tive uma ideia O que vocês acham de me ajudar a contar essa história de novo? Hã? 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 Ok Let's go My first day Meu primeiro dia O que aconteceu aqui? Hã? Sim A Star estava indo para a escola E ela estava com a mamãe O papai O irmão E a little sister A irmãzinha Que se chama Twinkle Come on, Twinkle Vamos lá, Twinkle Disse a Star Mas Oh, meu Deus A Twinkle não estava feliz Boo Boo Ela não queria ir para a escola I don't want you to go to play school Eu não quero ir para a escola Boo Mas A Star Abraçou a Twinkle E disse Don't you cry Não chore Você vai gostar da escola Lá é muito divertido Então os amigos da Star Chegaram Quem é essa? Perguntou o Twinkle Essa daqui é a minha irmãzinha A Twinkle A Star respondeu É o primeiro dia dela na escola E este? Este é o meu irmãozinho O Flint Disse o Twinkle É o primeiro dia dele na escola também Hello, hello Então Flint e Twinkle Se cumprimentaram Twinkle Twinkle and Flint Paint A Twinkle e o Flint Foram pintar juntos E sabe o que eles pintaram? Eles fizeram Figuras Fotos Fotos Da Da Star E do Twinkle Isso mesmo Eles pintaram os irmãos I like play school now E aí então A Twinkle Viu que a escola Viu que a escola era legal E disse que gostava de ir lá agora E o Flint E o Flint também Lá na escola O Rocket A Star O Twig E a Melody Todos eles jogaram futebol E a Twinkle E a Twinkle E o Flint Também Gol Flint Fez até um gol E aí então Chegou lá na escola A mamãe A vovó E o vovô E aí a vovó perguntou Você gostou da escola? E aí sabe o que o Twinkle Respondeu? Sim A escola é muito legal E a minha irmã Também é muito legal Então Essa historinha Falou sobre quem? Sobre a Family A família Lembra que eu levei Uma foto da minha family E mostrei pra vocês? Então Essa daqui É a historinha Pra aprender sobre a family Vamos relembrar As pessoas da family? Yeah Então vamos lá Mami Essa daqui é a Mami Vamos repetir? Repeat Mami Mami Muito bem E esse aqui ó Daddy Repeat Daddy Muito bem E esse aqui ó Brother 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 Sister Repeat Sister Sister Granddaddy Ou então Grandpa Granddaddy Granddaddy Ou então Grandpa Igual da música do Baby Shark Lembra? Muito bem E a última Granny 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 Ou então Como na música do Baby Shark Grandma Grandma Muito bem E agora Vocês vão pegar o book Vão pegar o livro E abrir lá na página Na 6 Na page 6 Vamos lá Olha Que atividade doida é essa Quem vocês estão vendo aí? Me contem Eu estou vendo a Star And Her Sister Yes Star Sister Que é a Twinkle Também vejo a Mommy And Daddy Mommy Daddy Twig Brother E também vejo a Granny Or Grandma And Granddaddy Ou então O Grandpa Ok? E o que nós vamos fazer Nessa atividade? O que a gente vai fazer? Nós vamos ligar Os pontinhos Join the dots Para ligar então Um personagem E o outro Ok? Vamos lá? Vamos ver como vai ficar? Nós vamos usar Ali com a Star E a Twinkle Vocês vão usar O lápis Lembra? O lápis em inglês? Pencil Então vamos lá? Pick up your green pencils Please Peguem o lápis verde Por favor And Let's do Together Muito bem E agora O Red Pencil O lápis Vermelho Para ligar a Mommy Até o Daddy Very good E agora Nós vamos pegar o Blue Pencil O lápis azul Para ligar o Brother Até o Brother O Twig Até o Flint E por último A Granny Até o Granddaddy Ok? Com o Yellow Pencil Lápis Amarelo Vamos ver Como é que ficou Muito Muito bem Muito bem E aí, ficou assim. Ok? Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, da atividade. E eu quero ver quem é que fez essa atividade depois, hein? Pede para a mamãe e o papai mandar para a teacher uma fotinho lá pelo WhatsApp mesmo. Para a gente ver como ficou, ok? E aí, quando nós voltarmos à escola, a teacher vai passar aquele carinho que vocês adoram no Very Good, ok? Agora, vamos cantar a música do Bye Bye? Yeah. Bye Bye Song. Goodbye Song. Goodbye. 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 It's time to go. So, let's say goodbye. 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 It's time to go. And so, let's say goodbye. 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 It's time to go, so let's say goodbye Goodbye Eu vejo vocês, então, na próxima aula See you next class E a nossa next class, a nossa próxima aula, vai ser na quarta, tá? E eu preparei uma atividade bem legal pra vocês Eu espero que vocês gostem E aí, eu já pedi pra separar aí também Uma canetinha ou uma caneta Pra gente escrever aqui nos dedinhos Então, até quarta See you next class Bye, bye Becês